Muito obrigada por este relatório. O próximo item da agenda é o relatório sobre a iniciativa abundante de saúde. Passamos a palavra ao senhor Jorge Fernandes, que apresentará o relatório. Com a palavra. Boa tarde. Meu nome é Roland Fernandes e é uma honra servir como secretário-geral da OMCOR e Ministério Mundial. Eu sou ásio-americano, adulto, homem. Nessa nossa proposta de saúde e bem-estar tem sido a proposta de John Wesley, de toda uma história de profissionais do Ministério da Saúde, junto com a nossa missão e vários outros parceiros apoiados pelo Ministério Global para a Abundância da Saúde, que é essa nossa iniciativa. Global Health, iniciativa mundial, é uma das nossas prioridades. Além dessa nossa proposta, é um meio para elevarmos o sofrimento humano. Essa iniciativa cresceu do sucesso da Igreja, há oito anos atrás, na nossa campanha para combater a malária, que foi lançada em 2008. E o último desembolso dessa nossa campanha está ocorrendo agora, em 2016, a Conferência Geral quis ampliar esse nosso programa para lidar com todas as doenças, para que tenhamos a saúde abundante para todos. E definiu o objetivo para ouvir intervenções para preservar a saúde para um milhão de crianças ao longo dos próximos quatro anos. Com a vossa ajuda, nós alcançamos essa meta em 2020. Enquanto essas intervenções são pequenas, uma gota num grande oceano é algo que celebramos juntos. Muito obrigada por fazer parte desse ministério conosco. Amém. Meu nome é Katie Dawson. Eu sou uma mulher clériga de Iowa e eu sou o diretor do Conselho de Ministérios Globais e a secretaria para a Amcor. Global Ministry e o trabalho de saúde não parou quando nós chegamos à meta de um milhão de crianças em 2020, pois a doença não pararam. Desafios na área de saúde, especialmente aqueles que desproporcialmente afetam mulheres e crianças, foram exacerbados com a pobreza, insegurança e mudanças climáticas. E continuam a impactar o mundo. Com esse objetivo, o Global Ministry teve o privilégio de obter recursos e verbas para apoiar os nossos parceiros mundialmente em resposta à pandemia da Covid-19. Durante e após a pandemia, a unidade de Global Health, saúde humana, principalmente na África subsaariana, continuaram trabalhando, alinhados e integrando vários programas. Como sistemas de moradia, fortalecendo-os para apoiar e fortalecer os centros de saúde e redes metodistas. Programas de serviços para mães e recém-nascidos, incluindo HIV, serviço de água e saneamento e higiene, tanto em centros de saúde e também em comunidades. Imagine não-malária, que promoveu conscientização sobre malária, prevenção, diagnóstico e tratamento em áreas drasticamente afetadas por esta doença tão infecciosa. Nós estamos aqui humildes e muito alegres para relatar que ao longo dos últimos cinco anos, através do trabalho com os nossos parceiros, a vida de mais de 5 milhões de mulheres, jovens e crianças foram impactadas positivamente. Eu acho que sim, todos temos que dar graças a Deus por isso. Queremos cumprimentar e agradecer a todos, senhores e senhoras, pela vossa contribuição, especialmente aqueles que trabalharam e continuam a trabalhar no programa de implementação. Muitos que estão aqui presentes hoje. Esse sucesso pertence a todos nós e estamos aqui extremamente gratos a Deus por isso. No entanto, não termina aqui. Eu quero convidar a todos que ouçam daqui a pouco de um dos nossos parceiros na nossa iniciativa de abundância na saúde, que vai compartilhar a história dela após um pequeno vídeo. Nós tivemos vários representantes aqui presentes, porém pedimos à senhora Joyce Madanga, profissional de saúde na Nigéria, para martirnidade e recém-nascidos, para compartilhar a história dela, como ela fez, quando a iniciativa de saúde abundante foi lançada em 2016. Todos os momentos importam em muitas comunidades pelo mundo. Acesso a centros de saúde e serviços é uma questão de vida ou morte para mulheres e crianças. A Igreja Metodista Unida está dedicada para melhorar a saúde e o bem-estar de mulheres e crianças, treinando profissionais de saúde e reabilitando hospitais e clínicas, fortalecendo a qualidade do cuidado. Apoio crítico durante a gravidez, nascimento e após o período pós-natal leva a melhores resultados para as mães e recém-nascidos. Testar e tratar para HIV e AIDS reduz o estigma e previne a transmissão da doença. Educação sobre a amamentação e nutrição oferecem às crianças uma base forte para o crescimento. Através dessas medidas e muito mais, a Igreja alcançou a meta de um milhão de crianças com intervenções para salvá-las de 2016 a 2020 e continuamos seguindo. Nos últimos cinco anos, a Igreja alcançou a mais de cinco mulheres e crianças. Juntos, a Igreja Metodista vem transformando vidas e criando o futuro que é abundante em saúde. Eu sou Joyce Madanga, coordenadora do Programa de Nigéria sobre a saúde materna de mães e crianças. Morbidade e mortalidade nessa área estavam numa taxa alarmante, principalmente como resultado de causas preveníveis, como atraso em tomar decisões para ir aos centros de saúde. Como mulheres, temos que precisar da permissão dos nossos homens, de acordo com a prática muçulmana de purda. Esse atraso significa chegar aos centros de saúde, utilizar os medicamentos e correr como a criança para os centros de saúde. As mulheres não podem ir trazer o tratamento pré-natal. Sobre esse equívoco em relação, pode tornar o bebê muito grande, que pode levar a incapacidade da mulher, mãe, a poder ter um parto normal, levando a uma cesariana. Por questões religiosas, o homem não quer um profissional de saúde masculina ao examinar a sua mulher. Muitas vezes, ali, o parto em casa é a medida preferível. Mas o resultado é muito melhor para quando as mães podem ter os seus bebês em maternidade. Como resultado, alguns homens, como na comunidade, se reuniram e estabeleceram para criar o chefe do distrito sobre o líder muçulmano para várias aldeias. Esse homem se reúne para intensificar a conscientização criada pela equipe da saúde. O grupo conseguiu fomentar soluções, mudando uma cultura em prol das mulheres grávidas e crianças. Isso foi sobre a decisão pelos homens para emitir as suas mulheres para irem até os centros de saúde para o tratamento pré-natal e serviços pós-nascimento. Mesmo na ausência desses homens, os homens concordaram em oferecer todas as crianças para o serviço de saúde sem nenhum atraso. E eu sou muito contente por isso. As mulheres de integridade servem como voluntárias de saúde. O acompanhamento sobre medicamentos e para o bem-estar das mulheres. Identificam as mulheres grávidas e as crianças que estão em risco e são recomendadas, levando-as aos centros de saúde. O táxi local ajuda também. E o transporte é pago pelo centro de saúde. O tratamento para as mulheres e crianças com menos de 5 anos é gratuito. Assim, conseguimos avançar e reduzindo a mortalidade maternal de recém-nascidos e morbidade, aumentando o direito das mulheres. Essa é a campanha que se iniciou em 2016 para a saúde abundante. Queremos e oramos para que possamos continuar com esta campanha. Muito obrigada a todos. Meu nome é René Pérez, latino, clérigo, homem, e sirvo no Conselho de Membros do Globo Minas como diretor. Esse nosso programa não é apenas um programa da Igreja, é para todos nós, como indivíduos, que é sobre o programa de abundância em saúde, tentando viver a vida abundante que Deus nos oferece em Jesus Cristo. O vosso apoio nos permitiu para trabalharmos juntos, compartilhando saúde holística e no mundo inteiro. E você poderá continuar fazendo parte desse grande movimento, vivendo bem você mesmo, mas buscando a saúde holística como vossa missão para a comunidade, incorporando práticas de saúde na vossa congregação, conferência anual, e apoiando o programa da vossa denominação e orando também, para que todos nós estejamos a cura pela graça de Deus. Isso conclui o nosso relatório e queria convidar a todos que oremos juntos. Deus amado, o seu espírito de cura chama cada um de nós para vivermos plenamente em abundância da saúde holística que o Senhor nos oferece. Agradecemos por cuidar de nós, o nosso corpo, mente e alma. Agradecemos pelas maneiras como nós vivenciamos a sua cura e o vosso apoio durante a doença, dor e sofrimento. Nós não apenas vivenciamos a sua presença de cura nas nossas vidas, para que também possamos nos juntar ao Senhor na sua missão de ampliar a cura e o tratamento para todos nós. Oramos isso em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que curou os doentes e tratou e acabou com o sofrimento. Amém.